E olha, vamos falar da movimentação política em Birigui. Os vereadores da cidade realizam hoje, em sessão extraordinária, a votação do relatório de cassação do mandato do prefeito Leandro Maffeis. O Rafael Rodrigues está ao vivo aqui comigo na nossa janela da notícia, está lá na Câmara de Vereadores da cidade e conta tudo para a gente sobre essa movimentação. Boa tarde, Rafa! Boa tarde, Sandro. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o primeiro impacto interior. Nós estamos aqui na Câmara de Vereadores de Birigui aguardando a sessão que começa uma hora da tarde. Os vereadores vão votar aí o relatório de uma comissão processante, Sandro, que investiga irregularidades na compra de óleos lubrificantes pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou um novo recurso da defesa do prefeito Leandro Maffeis. Nesse recurso, a defesa alegava aí que os vereadores atuantes na comissão especial de inquérito, que foi criada para levantar aí os fatos sobre as irregularidades nas compras de óleos lubrificantes, eles eram os mesmos vereadores que estavam participando aí da comissão processante. Além disso, a defesa também alegou que uma possível cassação do prefeito provocaria instabilidade administrativa ao município de Birigui. Para que o Leandro Maffeis, o prefeito de Birigui, seja cassado, dos 15 vereadores, dois terços precisam votar favoravelmente à cassação do prefeito. Resta saber se ele vai comparecer à sessão aqui para ouvir a leitura do relatório da comissão processante e também fazer a sua fala, né Sandro? Que ele pode pedir o direito de fala e também explicar o que aconteceu aí nessa compra dos lubrificantes. Ele conseguiu um adiamento da primeira sessão onde seria feita a leitura dessa comissão processante. Foi no dia 4 de setembro do ano passado, mas dessa vez a justiça decretou aí que a comissão processante vai ser feita, os vereadores vão ler o relatório e ele vai ser votado. Não teve adiamento dessa vez. Lembrando também que mesmo que a votação seja favorável à cassação, o Leandro Maffeis também pode recorrer em instâncias superiores. A gente continua acompanhando toda essa movimentação aí nessa importante cidade aqui da nossa região. Aliás, o presidente, o presidente também está num processo muito parecido aí, né? Com a Câmara avaliando aí a possível cassação do prefeito de lá também. A gente continua acompanhando movimentação política na nossa região neste ano que tem eleições em outubro. É importante a gente ficar de olho o que está acontecendo aí. Muito obrigado, Rafa, pelas suas informações.